Fala aí, vocês bem-vindos no canal, aqui é o Salomão e o vídeo de hoje é sobre essa troca de ingrain que eu tô fazendo e pra relatar aqui, pra compartilhar com vocês como tá sendo minha experiência na Unreal 5, galera é isso mesmo, tô saindo do Construct 3 uma ingrain totalmente 2D, HTML, programação visual para a Unreal 5 onde a parada já tem programação visual também foi isso que eu tô mudando pra lá só que é baseada em C++ e tem tudo aquele lance lá que vocês devem ter ouvido falar que é uma ingrain muito potente uma ingrain muito complexa uma ingrain que requer um PC da NASA então hoje eu vou compartilhar a minha experiência de como tá sendo de quem não tem um PC da NASA e de que alguém que tem um conhecimento breve e básico até sobre programação visual e lógica de programação lembrando, caso você esteja aparecendo novo no canal eu não sou programador eu tenho meu background todo em arte em design e gráfico principalmente onde eu tenho formação técnica e de lá pra cá eu venho estudando tudo esse é o resumo pra me tornar cada vez mais um game dev melhor vai bora pro vídeo bom mano, primeiramente meu PC não é da NASA vocês podem ver aqui é uma GeForce GTX 1660 Super de 6 GB um processador da 12ª geração i3 não é nem um i5 nem um i7 é um i3 só que é da 12ª geração conta muito uma geração nova conta muito em performance e 16 GB de RAM lembrando que o recomendado pra pra engine 3D é 32 eu tô com 16 cara, acabou é uma placa mãe simples foi a mais barata pro meu processador a memória RAM não é aquela memória RAM boladona é memória RAM normal e minha fonte é aquela de 450 com 80 Plus básica também tipo só pra aguentar a placa de vídeo tá mano e na época eu gastei acho que uns 3 mil e pouco nesse PC é um investimento é um dinheiro é mas não é um PC da NASA mano um PC brabo aí que falam que é pra rodar Unreal tá na casa dos 7 a 8K aí sim você vai investir uma boa grana só que só que a gente não pode esquecer cara que a Unreal é uma engine pra fazer qualquer tipo de jogo e não pra fazer esse tipo de jogo que você tá vendo aqui apenas esse tipo de jogo que você tá vendo aqui a Unreal é famosa por lançar jogos ultra realista a iluminação perfeita e aquela super produção sabe mano então quando você pensa em Unreal geralmente a maioria da galera até quem não é dev pensa em ultra realismo em em as paradas muito foda mas também faz isso aqui sabe faz estilizado Fortnite é um jogo estilizado não jogo ultra realista apesar de ser bonito pra caramba é estilizado então aqui tem vários até legal colocar esse vídeo agora tem vários exemplos de jogos que não são é ultra realista agora tá pensando que são mas um jogo que eu acho muito legal cara e que é a cara de que me fez pensar na Unreal como uma engine completa para outro tipo de jogo também foi isso aqui Omino cara esse jogo é exatamente o estilo que eu gostaria de seguir na Unreal Low Poly é arte simples nada iluminação bonita mas com muito potencial de criar qualquer tipo de mundo ali sabe com o simples cara e é o arte low poly o que importa mesmo é só criatividade para fazer com algo simples ficar bonito igual esse aqui entendeu o que importa é a criatividade e você tem um conhecimento óbvio né de direção de arte essas coisas ajudam é iluminação mas o que eu quero dizer com o simples você pode fazer coisas muito bonitas cara não precisa ser ultra realista e é nessa pegada que eu vou na Unreal agora em relação a asset store da Unreal que é a Epic Marketplace ela realmente é inferior a asset store até por termos de popularidade não existe tantos desenvolvedores fazendo jogos fazendo os assets para Unreal do que existe para Unity isso é uma comparação absurda Unity é bem superior nisso mas não quer dizer que você não encontre coisas legais aqui e também Unreal te dá assets gratuitos todo mês e são assets de qualidade cara se você pegar por exemplo esse aqui ó que ela deu nesse último mês de graça cara esse aqui tá muito maneiro te dá toda toda a cena cara são 5 se não me engano por mês e high quality cara high quality para você fazer jogos que você bem entender entendeu é possível você fazer um jogo ultra realista só usando a set que a root dá isso já encurtaria muito o custo de produção só que mesmo assim eu não quero fazer apostar um jogo ultra realista agora quero mais apostar em jogos low poly para poder criar um mundo em menos tempo e mais personalizado cara e agora eu vou mostrar para vocês o primeiro projeto que eu criei na Unreal como estudo primeiro tudo que tá aqui no mapa fui eu que fiz não foi a set só que eu fiz só com o que Unreal já me dá que é o pacote inicial digamos assim starter pack você abre lá tem um monte de modelo tem texturas tem tudo ali lembrando isso aqui nada ultra realista a iluminação da Unreal ela já dá um tom diferente a iluminação dela já é diferente isso que também me chamou muita atenção e em termos de isso aqui era para ser o carro do personagem né em termos de jogabilidade cara tudo isso aqui foi fazendo curso da Udemy nada de especial assim aqui já botei no canal tutorial para você aprender a correr segurar e é um jogo de coletar um protótipo de coletar plataforma 3D de coletar no caso desse aqui são gemas criptografadas né e que a brincadeira é essa de aprender a movimentar o personagem de primeira pessoa colocar som no jogo estão vendo já o efeito sonoro do jogo né colocar mecânica diferente que é pressionar para pular mais alto aqui eu estou correndo vou coletando entrei no teleporte o teleporte eu que fiz sozinho foi o maior orgulho eu fui para a loja que eu aprendi no constru tipo ficou plataforma 3D sabe chegou aqui no final passa de nível aí já vai para a segunda fase eu só fiz essas duas fases porque para fazer isso tudo level design fase aprender como é que funciona o Unreal os comandos a programação por blueprint a programação por blueprints isso tudo demorou cara acho que foi uns dois meses para fazer um protótipo só que foi muito bom curti demais e no caso agora vou abrir aqui uma blueprint que é onde acontece toda a programação da Unreal em blueprints você consegue fazer tudo por C++ também no Visual Studio cara isso aqui para mim é muito intuitivo sabe porque aqui está variável ao pressionar aí você liga um ponto no outro liga organiza por grupos você bloca aqui de código é para ele pular esse bloco aqui de código é para a câmera tremer então cara tudo bem organizado aqui por blocos nada de pessoal também quando eu imaginava isso quando eu via blueprints eu imaginava aquele monte de macarrão doido no código mas não só questão de você saber organizar sabe é um mundo isso aqui tem que estudar mas não é nada assim assustador em termos de interface da Unreal eu achei bem de boas achei bem de boas assim entender como é funciona não é também 27 cabeças é só você saber fazer comunicação entre blueprint saber aprender aprender o básico de programar em blueprint que é muito importante também e você vai evoluindo cara sabe vai evoluindo montar cenário aqui na Unreal também é muito de boa isso daqui eu montei com a sete já pronto como eu falei né e até com a sete básico criando bloco aqui ó básico shapes quer dizer cria um bloco aqui acabou aí eu fui escalonando ele mudando a textura sabe então muita coisa assim fácil prática dá pra você fazer e ficar interessante isso aqui é um protótipo mas poderia escalonar pra um jogo facilmente cara facilmente se eu dou mais um polimento aqui em termos de jogabilidade cenário colocar mas com cara de jogo vai ficar maneiro já curti essa pegada sabe essa pegada dark aí pra um jogo 3D e quem sabe não vira um jogo futuro então cara é basicamente isso aí a engine 9 que eu estou trabalhando e vou trazer vídeos aqui sobre ela sobre os jogos que vou fazer nela que estou fazendo nela projeto já que tá rolando aí mas é muito estudo primeiro do que projeto não é um projeto comercial mas é um estudo que pode levar a um projeto igual esse aqui por enquanto estou nessa fase de estudar ela de entender e ainda estou produzindo jogos na Construct e tem também novidade de um jogo novo aí muito legal que estou fazendo no Construct eu quero encorpar mais ele antes de fazer um vídeo aqui dessas informações sobre Unreal que é importante você conhecer também outras engines e desmitificar muitas coisas que você pode ter ouvido falar tela que na verdade não é tão assim tem o fundo de verdade? tem é uma igreja pesada? é depende do jogo? muito então se for fazer um jogo realista tem que ter o PC da NASA super realista fazer um jogo assim e tem iluminação realista mas não é um jogo extremamente puxado em modelos animações e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo vai rodar de boa esse jogo aqui que eu te falei para vocês roda no meu computador de 10 anos boto tudo no low a placa de vídeo fica 100% lá mas roda sabe e dá para fazer dá para desenvolver isso que é o importante então é isso espero que tenha curtido se inscreve aí para dar moral e até o próximo vídeo valeu